Nesta hora eu quero convidar aqui no nosso congresso, na nossa sala, pessoas muito preciosas, muito queridas que vão participar de um bate-papo com a gente. O tema é a casa de oração, é o movimento de oração no mundo. E para isso eu quero que você me ajude a receber com uma salva de palmas, a pastora Zenete Rodrigues, a pastora Ângela Valadão, a profetisa Stacey Campbell do Canadá, o pastor Elcio Lodos do IHOP Kansas City, juntamente com a pastora Jackie. E a pastora Lilian Abucate, que tem sido responsável aqui pelos turnos, a casa de oração que estamos realizando no congresso. Podem se assentar. Por que eu sou o único homem aqui desse grupo? Ronaldo, por isso que está aqui. Gente, nós fizemos a conta certa. Receba o pastor Ronaldo Faria também. Desculpa, pastor Ronaldo. Fui cumprimentar a Stacey, estava com saudade dela. Bem-vinda. Bem, Jack, você traduz para a Stacey, por favor. Nós estamos muito felizes com o que Deus está fazendo na nossa geração. E eu gostaria de começar com o pastor Elcio, porque todos vocês aqui são líderes de ministérios, de oração, de adoração incessante diante do Senhor. Em diversos modelos, em diversos formatos, mas o importante não é o modelo, não é o formato, é o Espírito que está soprando no planeta hoje. E você vê isso, pastor Elcio? Lá dos Estados Unidos, lá no IHOP Kansas City, você vê, vocês têm pessoas do mundo inteiro indo lá visitar. Está acontecendo esse mover do Espírito no mundo todo? Bom dia, amados. Paz. Ana, é impressionante como Deus está soprando sobre toda a terra. Este mover de desejo por mais de Deus, de adoração contínua, intercessão contínua. É sobrenatural. Mesmo a liderança do IHOP, Mike Bickle, e os outros líderes falam, nós não sabemos, não tem a ver com a gente. Pessoas, mais de 100 mil pessoas de nações diferentes passam por ano lá na casa de oração do IHOP, buscando, vindo trazer testemunho, pessoas da África, pessoas da Ásia, pessoas da Europa, pessoas das Américas. Deus realmente está movendo-se, podemos dizer, em todas as nações, mesmo em países perseguidos. Deus tem levantado lugar de oração e intercessão, pessoas ouvindo o Espírito Santo e respondendo ao Senhor. Com certeza, é um dos sinais de que nós estamos em um tempo especial. Este mover de adoração e oração que está acontecendo na terra. E conta, assim, brevemente a história do IHOP, por que esse mover começou ali em Kansas City? Trinta anos atrás, Deus liberou várias palavras proféticas, muito relacionadas com a cidade de Kansas City, com o ministério do pastor Mike Bickle. E o Senhor, uma das palavras é que o Senhor estaria estabelecendo adoração e intercessão contínua, e Deus estaria levantando uma geração de jovens para adorá-lo. Trinta anos atrás, Deus deu uma palavra profética. Lembra que trinta anos atrás não existia internet? Não existia internet. Pessoal, existia um tempo nessa terra que internet não existia, viu? E eu me lembro desse tempo. E Deus deu uma palavra profética, que Ele levantaria um movimento de adoração e oração global, e que de Kansas City, Ele traria pessoas das nações, mas mais do que isso, Deus levantaria cantores, e a palavra profética, o profeta disse assim, eu vejo pessoas com um relógio, lá na China, nas plantações da China, assistindo turnos, Ele não chamava de turno, mas adoração e intercessão que está sendo feita aqui neste lugar. Então, o relógio ainda não foi inventado não, né? Foi inventado este ano. Acabou de sair? Acabou de sair o relógio. Então, a profecia já vai cumprir, literal. E a profecia já se cumpriu. Porque no iPhone, no computador, a gente já assiste os turnos da casa de oração lá de Kansas. Mas Ele viu no relógio, num tempo em que não existia internet. Deus falando, eu vou espalhar, quando chegar esse tempo, vocês saberão que é um tempo especial, é um tempo que eu estou preparando a terra para a minha vinda, e um dos sinais é que o mundo todo vai me adorar. Aleluia! O que Deus está fazendo isso? E há quanto tempo a casa... Jack, há quanto tempo a casa de oração funciona lá em Kansas? Em Kansas City. Funciona já há 15 anos. Começou com uma reunião de oração em 1999 e não parou até agora. Por 15 anos. Agora, Jack, você e o pastor Elcio têm uma história muito especial também. Eu queria que você contasse um pouquinho do mover do Espírito com relação à oração, adoração incessante na sua vida. Na minha vida. Resume um pouquinho a história para o pessoal, porque você é brasileira, mas vocês foram chamados para serem missionários em Londres, na Inglaterra. Tem gente que acha que a Europa não precisa de missionário, né? Né? Mas precisa! Muito! Precisa! Muito! Muito! Muitas igrejas fechando, precisando do avivamento que Deus tem nos dado para que a gente leve de volta. E lá o Senhor fez algo muito lindo, né? Muito especial. O que aconteceu é, nós éramos uma igreja, plantamos a igreja lá em Londres, de fala portuguesa, e logo ela se tornou uma casa internacional. Bem partida. Casa internacional, onde muitas pessoas inglesas e tal começaram a chegar. E o que aconteceu foi que em 2006 o Senhor começou algo revolucionário no nosso meio, um desejo intenso, que eu não consigo explicar, por oração. Os nossos jovens desejavam gastar horas e horas e horas com o Senhor. Os nossos clubs de sábado à noite se tornaram reuniões de oração, onde as pessoas ficavam tomadas. O Senhor nos visitou de forma maravilhosa e nos mostrou que o Senhor tinha nos plantado em Londres por uma necessidade. Claro que, como você estava falando hoje de manhã, nós somos provocados por uma outra casa de oração que ora cinco vezes por dia, todos os dias. E eu falei, peraí, e a gente que carrega a verdade, toda a verdade, nós nos reunimos domingo para falar... Você pode falar claramente? Eu vou falar claramente, pode falar aqui. Pode, pode. Ok, essa casa de oração são os islâmicos que realmente oram cinco vezes por dia. Todo o sistema de trabalho, todo o sistema escolar para, se dobram para eles, porque na hora da oração eles oram. E eu falei, ah, ah, eu conheço um que é muito mais digno e a gente não vai orar. Cinco vezes, a gente vai orar 24 por 7. Amém! E o nosso coração foi totalmente abalado. Nós começamos a orar numa comunidade pequena, nós éramos 150 pessoas, sabe, igreja, imigrantes, no outro país. Com esse time, nós oramos por anos, 100 horas, todas as semanas. Deixa eu me falar uma coisa. O nosso primeiro, nosso primeiro missionário intercessor tempo integral, é um rapaz chamado Mohamed, que se converteu lá em Londres, na nossa igreja. E é adorador intercessor até hoje na casa de oração. Deus mostrando que Ele faz. Foi o primeiro que ficou de tempo integral nesse ministério. Quer dizer que tem gente lá em Londres, lá em Kansas, deixando qualquer outra função na vida para ficar orando e adorando? Oh, yes! Oh, yes! Tem algo grande acontecendo, bem maior que eu. O Senhor está revolucionando a terra, porque o Senhor está chamando pessoas simples, sem face, sem nome, sem fama, que simplesmente dizem sim. Se o Senhor está fazendo algo, eu quero. Yes! Jaque, eu ainda quero falar um pouquinho mais aqui com você. Você tem uma voz linda. Você tem esse dom de Deus, né? Lindo da Ana, gente. Ela inaugurou, abriu o turno de seis da tarde ontem, na nossa casa de oração aqui. E com toda a autoridade, eu creio que eles estavam ali liberando para que essa casa não pare depois do congresso. Amém! Jaque, então você estava ali cantando, eu ouvi sua voz, sua voz é tão linda e tudo. Você tem também uma história sobre como o Senhor te chamou para deixar o Ministério Público, se eu posso dizer, para estar face a face com Ele, primariamente. Qual foi essa história? Tenho. O Senhor me ocultou, eu creio. E hoje faz muito sentido, Ana, porque hoje faz todo sentido. Na época, eu não entendi como um cantor, você deseja agradar o Senhor em todos os aspectos. O Senhor deu as canções, as finanças, logo fazemos um CD, não é? E vamos adorar o Senhor. Eu já morava na Inglaterra, mas estava lançando em português aqui no Brasil. E você quer que eu conte? É o quê? Eu estava lançando isso aqui no Brasil, quando tudo certo, tínhamos uma companhia, record company, uma gravadora muito boa na época, era uma das melhores aqui no Brasil. Tudo ok, as canções do meu ponto de vista eram boas, bíblicas, a banda, era tudo bem. O que acontece é que eu venho para o Brasil com todo o time, tudo certinho para lançar esse CD e já estava espalhado, rádio, TV, revista, aquela coisa toda. No dia que eu fui fazer a primeira apresentação, foi na Marcha para Jesus de 2013 em São Paulo, dois milhões de pessoas, eu estava subindo a escada para ir para o palco, subindo. Quando eu ouvi uma voz que disse para mim, e disse em inglês, o Senhor é bem delicado, né? Para eu não confundir. Falou, você não pertence aqui. Eu falei, hã? Tipo, tipo, Senhor, eu estou subindo para tocar, para enterter dois milhões de pessoas? Eu perdi a graça, eu cantei, tem pessoas aqui que estavam comigo na banda nesse dia, e eles sabem, eu perdi a graça, eu cantei, desci. Três ou quatro horas depois, mais tarde, quando eu estava no camarim, vem uma pessoa e pede para falar comigo especificamente, quero falar com Jaqueline Kaufman. levaram-a até a mim, e ela disse, Ei, eu estava sentado no meu sofá, ouvindo você cantar, eu dirigi por duas horas, porque o Senhor me mandou te dar uma mensagem. E eu falei, ok, eu já estava toda desfeita com aquilo que eu tinha ouvido, mas tinha sido tão pessoal entre eu e Deus, eu só tinha compartilhado para o Elcio, eu estava meio abalada com aquilo que eu ouvi. e ela disse, o Senhor me diz, você não pertence a esse lugar. O que o Senhor tem para gerar na tua vida, não será gerado nos palcos, será gerado no lugar secreto. E eu falei, uou, Senhor, por que o Senhor não me avisou antes? É para você poder dar esse testemunho tão marcante para a gente. De renúncia, né? De renúncia. E o que aconteceu foi que uma força sobrenatural, e isso eu chamo de graça, não dá, não existe fora dele, o poder para a obediência também vem dele, com o chamado da obediência ele nos capacita. E o Senhor me capacitou, naquele dia, eu cancelei tudo, foi uma pequena tragédia, se sabe, eles não gostaram, já tinha assinado o contrato, mas daquele dia em diante, eu falei, se é isso que você quer, Senhor, é isso que você quer. Teve sequência, o Senhor me revelou mais coisas, e mais ou menos por oito anos, por três, certamente, o Senhor me ocultou no lugar secreto, por três anos. Eu não tive ministério público, por três anos, ficou, o Senhor, eu, a Bíblia, a oração, eu não sabia o que fazer. Como é que foi isso, Elcio, quando ela falou para você, voltou para Londres, não quero mais ministrar publicamente, como é que foi? Foi tough, como dizem em inglês. Foi difícil. Foi uma revolução, nas nossas vidas, de certa maneira, nós éramos pastores, e continuamos sendo pastores em Londres, mas, eu estava viajando também, eu também estava lançando um livro, e estava pensando assim, agora chegou a nossa hora no Brasil, agora o Senhor vai nos projetar, e tal, e tal, aqueles sonhos, que são bons sonhos, e o Senhor fez isso com ela, e eu tentei ainda, tentei trazê-la para o Brasil, algumas vezes, e aí não funcionava, porque, ela em vez de cantar as músicas do CD, ela só chorava, e adorava o Senhor. Não funcionava do meu ponto de vista, porque a glória do Senhor vinha, e as pessoas eram tocadas, e as coisas começaram, mas quero te dizer, Ana, Deus fez uma revolução na minha vida, a partir daí, porque eu era pastor, certinho, bonitinho, achava que estava tudo ok comigo, como pastor, tinha o meu tempinho de oração, essas coisas, e Deus começou a confrontar, a minha própria vida, com a vida dela, no altar do Senhor, dentro de casa, sem nada público, os nossos filhos, que eram, ainda não eram adolescentes, começaram a, a conviver, com a realidade, da presença de Deus, na nossa casa, de uma forma, que nós nunca tínhamos vivido, o Senhor realmente começou a visitar a nossa casa, encontrar a Jaque, e ela trazia revelações, e trazia revelações, e trazia, e Deus me visitou, e os anjos falaram, e isso aconteceu, e aquilo aconteceu, e o Senhor foi fazendo coisas, assim, a pessoa passar mais tempo, de oração, de adoração, você já? Oh yes, o meu desejo, então, até aquele período, por isso que eu disse, que há de haver, uma graça liberada, o meu desejo, o meu alimento, era Jesus, eu tinha, tanta paixão, e desejo, eu jejuava dias, o Elcio ficava muito bravo, porque ele achava, que eu ia morrer, meu pai pensou, que eu tinha ficado louca, o ministério da nossa igreja, pensou, que eu tinha, estava em depressão, e eu não sabia, eu falava, gente, sim, isso é depressão, é legal, ter depressão, é muito legal, o Senhor me, essa depressão, eu quero, é ser gostosa, é querer estar, a sós com o Senhor, foi isso que eles, perceberam que você queria, por isso que eles ficaram preocupados, e muitas vezes, eles me tiravam, do meu lugar secreto, por causa dos afazeres técnicos, da igreja, eu tinha que ir, afinal de contas, eu era pastora, então eu tinha que ir, mas muitas vezes, eu fui tomada, totalmente tomada pelo Senhor, eu não pertencia àquele lugar, o Senhor fascinou os meus olhos, e o meu coração, e o meu desejo era para Ele, porque foi isso que Ele me disse, se você entendeu o que eu quero de você, me levou para Oseias, capítulo 2, versículo 14, onde diz assim, eu vou te levar para o deserto, a palavra inglesa é, allure, eu vou te seduzir com a minha beleza, eu vou mostrar para você, que você, deserto é o lugar onde não tem entretenimento, deserto você se encontra com você, não tem, não tem, deserto é o lugar onde você encontra com Deus, e ou você é fascinado por Ele, ou você é esmagado por Ele, é um lugar de encontro genuíno, e o Senhor me levou, e eu encontrei um Deus, que é excelentemente belo, maior do que qualquer outra expectativa, Ele é lindo, e o Senhor me seduziu, e eu fiquei tomada de amores, doente de amor, por todo aquele período, e me apaixonei pela palavra, esse foi o maior segredo. E hoje, o Senhor levou vocês, já tem quanto tempo que vocês estão em Kansas? Um ano? Estamos um ano e meio. Vocês saíram de Londres, foram para Kansas, e hoje são os pastores responsáveis, responsáveis no IHOP Kansas City, a Casa Internacional de Oração de Kansas, pela língua portuguesa, quer dizer, tem toda uma história de vida, para que vocês ocupassem esse lugar, de autoridade, de influência, e hoje nós estamos aqui, aprendendo com vocês. No IHOP, qual que é a estratégia? Todos os obreiros, como a gente diz aqui no Brasil, são chamados missionários intercessores, são voluntários, e vocês têm um compromisso de passar horas na presença do Senhor. Como funcionam esses turnos? Nós temos um compromisso de passar semanalmente 24 horas com o Senhor na casa de oração. No total, são 50 horas de trabalho, então nós trabalhamos 26, coisas técnicas, que a gente tem que trabalhar, papel, ministério, outros ministérios, mas nós temos um compromisso de estar com o Senhor 24 horas semanais na sala de oração. Isso dá quantas horas por dia? Como funciona, pastor? De 4 a 6 horas por dia. Então, eu vou encontrar o pastor Elza e a pastora Jaque de 4 a 6 horas por dia na casa de oração lá de Kansas. Todos os dias. E todos os demais líderes do ministério? Todos os demais líderes, do Mike Bickle, desde o Mike Bickle, todos. E aí, dali da sala de oração é que todo mundo vai trabalhar em outras coisas. Isso. Olha só. Que delícia. Vamos aplaudir esse casal com esse testemunho maravilhoso. Glória a Deus. Chegamos aqui na Stacey. Traduz para ela. Stacey, você veio do Canadá, né? E eu já te conheço, muitas pessoas te conhecem por causa do decor. Você pode falar um pouquinho o que é o decor, o que o Senhor tem colocado na sua vida com relação a esse chamado para a igreja orar. Nós éramos de uma igreja batista nos anos 80 e tínhamos saído do seminário batista e tivemos um mover do Espírito fenomenal. Nós éramos cessacionistas. Nós não acreditávamos no poder do Espírito Santo hoje. Basicamente, a gente teve um avivamento como o famoso avivamento de Toronto sete anos antes de Toronto. E o Senhor criou o dono de profecia entre nós. Deus deu a muitos de nós o dono de profecia. E foi por meio das profecias que veio o chamado para a oração. Deus começou a falar com a gente todas as nossas reuniões. Ele nos ensinava como orar. Ele dizia, vocês têm que orar. Meus profetas precisam orar. Meu povo precisa orar. Minha casa é uma casa de oração. Nós acabamos escrevendo dois livros sobre oração. Mas foi uma jornada até o coração de Deus. E, sabe, 25 anos já nessa jornada, nossos corações estão consumidos para responder ao anseio do próprio Deus. Deus tem um anseio. Deus tem um desejo profundo. João 4 diz que ele está procurando para aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. ele está querendo que todos estejam com ele onde ele está. E desde o jardim até a nova Jerusalém existe um anseio no coração de Deus para estar conosco. É a história da Bíblia inteira. A oração para mim começou como algo que eu tinha que fazer mas se tornou paixão. Foi um fogo consumidor. Eu quero muito satisfazer o desejo de Jesus. meu marido leu o livro do Dr. Bill Bright sobre o avivamento que está por vir muitos anos atrás. E ele pensava que era um livro de avivamento. E ele ama o avivamento. Mas quando ele abriu o livro era um livro sobre jejum e oração. E ele não gostou do livro. E ele queria deixar o livro de lado. Mas o Espírito Santo falava pega o livro. E ele o Espírito Santo estava dizendo entra num jejum de 40 dias. E ele lutou com Deus aquela noite inteira porque ele odiava jejuar. Mas de manhã ele falou tá bom eu vou fazer. Mas se eu tenho que fazer eu vou mandar todo mundo fazer também. Então ele ligou para todas as pessoas desse movimento de renovação Mike Pickle John Orleans Lou Engel e ele disse nós temos que fazer um jejum de 40 dias. e nós reunimos milhares dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo nós movimentamos para jejuar. E durante aqueles 40 dias de jejum Deus nos deu um peso para assembleias solenes. e dias de oração convocando nações para orar durante aqueles dias para buscar o Senhor. E desde então nós já fizemos vários chamados 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 de assembleias solenes em muitas nações. o meu fardo o meu peso não é só para um chamado de um dia de oração. O peso no meu coração é naquele dia acender uma chama que aquele dia de oração cresça para uma cultura de oração cresça para uma geração que vai buscar a sua face quando a noiva na terra tem a mesma paixão que o Espírito no céu tem. Vem! O Espírito diz vem! E a noiva diz vem! E há um anseio na terra que combina com o anseio do céu e é uma busca pelo coração de Deus. Então, eu não desprezo como diz a palavra o dia dos pequenos começos. Uma reuniãozinha de oração pequena uma reunião de oração por semana e isso vai crescer até que toda a terra que toda a terra seja fazendo o que eles fazem na terra e nunca pararam. Rolando! 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 É o Senhor! E Stacy, Stacy, vocês já fizeram decol aqui no Brasil, né? fizemos as assembleias em São Paulo, Curitiba, Volta Redonda, nas montanhas ao redor do Rio, Brasília, Belo Horizonte e eu acho que é isso até agora. E a próxima vai ser em Manaus! Próximo decol! Significa o chamado para a Assembleia Solene. Muito obrigada, Stacy. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, tem uma profecia da Stacy que está no YouTube com uma palavra profética para o Brasil. é uma palavra de 17 minutos. Eu fiquei impactada como ela foi tomada pelo Espírito Santo e eu falei, eu acho que eu estou começando a entender como é que os quatro seres, cada hora você olha você vê o rosto. É leão, é águia, é homem, é boi, porque ela foi tomada no físico dela rodando a cabeça de um jeito que eu falei, isso é sobrenatural, porque senão eu já tinha caído ali de tontura. mas ela sacode a cabeça por 17 minutos de um jeito tão intenso e nós ouvimos ontem que nos avivamentos sempre tem essas expressões lágrimas, riso, sapatinho de fogo, tremura no corpo, infinitas expressões, arrebatamentos, pessoas caindo e tendo visitação do Senhor. O Jonathan Edwards escreveu sobre esse avivamento em 1800 sobre todas essas formas, essas expressões de avivamento. E é claro, essas expressões podem ser de Deus como podem não ser. O que vai comprovar que uma experiência em avivamento é de Deus é se a pessoa ficou mais parecida com Jesus. Então não se assuste quando você assistir o vídeo de 17 minutos. Gente, o Espírito Santo faz essas coisas. Tá? E se você ficar pertinho da Stacey você vai ver como ela aparece com Jesus. Então pode assistir o vídeo e ela tem uma palavra profética para o Brasil. Porque Deus tem te dado um peso pelo Brasil, né Stacey? por isso você está aqui. Você até pagou a sua passagem para vir aqui. Eu te agradeço tanto por investir em nós. Quero falar sobre um comentário da palavra do Gustavo. excelente. Tanta sabedoria. E eu era uma batista sensacionista com a teologia que não acreditava que os dons espirituais eram para hoje. Esse tipo de manifestação dramática acontecer e eu que era uma pessoa tão crítica de outros que agem como eu ajo hoje. Porque eu fui ensinada que as pessoas que fazem o que eu faço eram pessoas com alguma desordem emocional ou possuídas de demônios. Então, eu tive que voltar para a Bíblia e percebi que na Bíblia eu escrevi um livro todo sobre isso. Que quando o Espírito de Deus vinha sobre os profetas desde os primeiros profetas como Samuel a escola de profetas Isaías 6 Isaías 6 Ezequiel e o Espírito levou ao dia do Senhor até a igreja do Novo Testamento quando eles foram cheios de Deus o livro de Apocalipse quando João cai como morto homens e mulheres que são cheios de Deus geralmente tem uma manifestação o alvo não é a manifestação nós não estamos tentando tremer ou cair mas é um produto final é uma consequência de ser cheio o alvo é como as línguas se você não tem interpretação não tem uso é sem sentido tem que ter uma explicação tem que ter um som significativo para todos então nós temos muita restrição com as manifestações também e aí eu perguntei sobre o peso que ela tem pelo Brasil que essa palavra profética mesmo foi sobre o Brasil eu tive uma experiência soberana com Deus em meio de uma fila espiritual minha que é brasileira a Carrie Green ela tem metade da minha idade o meio dela eu vim ao Brasil pela primeira vez e nós vimos sinais e maravilhas fomos nas favelas fomos às prisões fomos até casas de governo em Brasília Deus começou a abrir as portas no Brasil para as nossas orações é Deus mesmo que me deu esse fardo pelo Brasil eu nem estava pensando no Brasil e Deus começou a fazer tantos milagres sobre o Brasil então nós começamos a trazer Corey Russell Alan Wood trouxemos o Dwayne Roberts começamos a convidar pessoas do mundo inteiro virem para o Brasil porque nós sabemos de todos os países que o coração de Deus está especialmente no Brasil Deus tem um plano para o Brasil e Deus está trazendo as nações do mundo ao Brasil a Copa do Mundo as Olimpíadas e o mundo inteiro está com os olhos sobre a nação do Brasil e eu acredito que o Senhor falou comigo o Brasil é uma nação de liderança na América Latina e assim como vai o Brasil toda a América Latina irá então queremos ver o Brasil em fogo porque Deus quer que todo o continente da América Latina cremos que o Brasil é uma nação líder e haverá um movimento missionário tremendo a partir do Brasil então Deus colocou o destino do Brasil no meu espírito e eu venho aqui para arar o chão uma vez e outra e outra como Elias disse Segunda Reis 13, 10 eu não estou com o coração dividido eu não vou parar orar pelo Brasil para um grande avivamento no Brasil e transformação uma transformação no Brasil eu tenho uma fé massiva pelo seu país eu vejo que eu sou como uma flecha quando os líderes do Brasil estão em batalha quando eu sou como Arão e Ur quando os líderes do Brasil estão em guerra eu venho para segurar as suas mãos para que vocês tenham vitória total estou aqui por vocês queremos sustentar e dar suporte ao que Deus está fazendo no Brasil amém muito obrigada thank you so much gente quanta riqueza não é chegamos aqui na pastora Angela Valadão ela é minha tia e eu amo quando as pessoas falam que a gente se parece eu amo porque eu te admiro muito tia conte conte para nós tia como Deus colocou também no seu coração no seu coração do seu esposo do tio Paulo pastor Paulo Sintra esse mover de oração antes eu queria falar um pouquinho sobre o Brasil algo que seria muito interessante nós entendermos o porquê Deus tem esse carinho com o Brasil por que nós chamamos Brasil Brasil era escrito com Z e não com S em todas as nações quando se manda uma correspondência para o Brasil Brasil é com Z não com S e foi quando eu era criança que teve a mudança da ortografia parece que um plano do inimigo para tirar o entendimento do que é o Brasil Brasil é olha nós fomos descobertos a nossa história vou três minutinhos contar você só fala virtude pode tomar o tempo que você quiser como foi o descobrimento do Brasil o rei de Portugal chamado Dom Emmanuel Emmanuel é Deus conosco enviou para cá para descobrir o Brasil entre aspas na verdade ele mandou 13 mas vieram 12 caravelas comandadas por um homem chamado Pedro Emmanuel manda Pedro com 12 chegam ao Brasil Glória a Deus tem mais tem muito mais eles chegam eles chegam ao Brasil no dia da Páscoa colocaram o nome de Monte Pascual no primeiro monte que enxergaram Páscoa é o começo de tudo é o começo da nossa fé Jesus morreu na Páscoa Páscoa amanhã e eles não trouxeram Frei Henrique de Coimbra não trouxe nenhuma imagem de escultura nestas caravelas ele trouxe apenas uma cruz só a cruz essa cruz está lá em Porto Seguro lá em Coroa Vermelha e diante dessa cruz rezou a primeira missa e o Frei Henrique de Coimbra assim como Péro Vaz de Caminho escreve uma carta para o rei de Portugal e na carta dele você pode pesquisar ele diz assim nós somos responsáveis por evangelizar o povo desta terra esta foi a carta do Frei Henrique de Coimbra o primeiro nome que deram ao Brasil foi Ilha de Santa Cruz então nós temos esse nome a mensagem da cruz está na nossa história quando viram que não era uma ilha mudou-se o nome para Terra de Vera Cruz ou Terra da Cruz Verdadeira essa é a nossa mensagem o Brasil tem a mensagem de pregar a verdadeira cruz é a nossa história e Brasil como vem este nome Brasil? conversando com os judeus messiânicos a história do Brasil é muito diferente do prisma judaico do que a história que nós temos que é registrada pela igreja católica na nossa história nós aprendemos que as pessoas que vieram com Pedro Álvares Cabral eram degradados eram prisioneiros era gente de moral baixa mas nós não vemos isso assim na nossa história pelos judeus tanto Cristóvão Colombo quanto era judeu quanto várias pessoas que vieram eram judeus fugindo da inquisição na Europa e um judeu chamado Barzilai Barzilai os judeus eles têm uma visão do comércio Barzilai viu logo aquela madeira chamada pau de ferro uma madeira que era muito boa para construção para navio e dava uma tinta vermelha e ele então começou a fazer o comércio desse pau de ferro tanto que foi tão exportado para a Europa que no Palácio de Versalhes em Portugal há móveis há caibros com a plaquetinha pau de ferro importado do Brasil está lá vocês podem ver e ele fez esse comércio só que aqui no Brasil a gente fala assim o Bar da Maria a loja do João do Joaquim então nós vamos comprar pau do Barzilai pau Barzilai pau Barzilai pau Brasil nosso nome Brasil vem de Barzilai hoje se você vai em Israel você vai com a Ana lá em Israel quando você passa na imigração eles perguntam de onde você vem você diz do Brasil eu sou brasileiro em hebraico brasileiro é Barzilai eu sou Barzilai você é Barzilai nós somos Barzilai e quem foi Barzilai? você abre a Bíblia Barzilai foi amigo de Davi quando Davi fugia de seu filho Absalão Davi foi para o deserto Davi estava descalço a cabeça coberta humilhado e Barzilai junto com outros amigos de Davi levaram bacias camas comida queijo era mineiro queijo passas levaram para Davi então Barzilai é amigo de Davi é amigo de Israel o Brasil o Brasil é amigo de Israel o Brasil é um país que tem uma missão o Brasil tem uma missão socorrer as nações que estão no deserto os reis que estão no deserto e esta foi a nossa missão esta é a nossa história as pessoas que formam o nosso povo vieram fugindo da guerra vieram fugindo da inquisição vieram fugindo estavam em deserto pastor Angela você sabe inclusive que aqui em Belo Horizonte a comunidade judaico-messiânica construiu o museu da inquisição são os judeus que creem em Jesus e eles construíram esse museu isso aproximou muito a comunidade messiânica com toda a comunidade judaica eles já foram até homenageados o Rabino Marcelo Guimarães que nós conhecemos também já foi pastor aqui em nossa igreja e quem quiser em um dos intervalos visitar o museu da inquisição fica aqui no bairro da Pampulha coloca aí no Google na internet no bairro Ouro Preto na Pampulha para você visitar e você vai ver ali é um museu com história os instrumentos da tortura da inquisição fotos, documentos, roupas registros mesmo históricos que comprovam que grande parte da colonização do nosso país é de judeus que foram perseguidos na península ibérica isso tudo para comprovar nós temos na nossa história social costumes totalmente judaicos nós aprendemos a levantar de manhã e dizer benção pai benção mãe e eles respondiam Deus te abençoe isso é um costume judaico isso não veio da igreja católica veio dos judeus mas olha que lindo o nosso nome Brasil se você escrever Brasil em hebraico você não escreve as vogais só as consoantes então Brasil com Z Brasil seria escrito em hebraico assim B R Z uma pequena letrinha do hebraico Yod que é o I Yod L Brasil em hebraico Yod é a primeira letra da palavra Israel Israel está no nosso nome Brasil e as quatro letras elas são um acróstico com o nome das quatro matriarcas de Israel as quatro esposas de Jacó de Israel B Bila R Raquel Z Zilpa L que coisa linda somos somos parte das doze tribos certamente somos parte das doze tribos na formação do nosso povo então o Brasil tem uma missão a gente está vendo hoje a nossa política querendo afastar de Israel querendo estar de outro lado mas nós temos de orar porque esse é o nosso chamado e a bênção para o Brasil está em abençoar Israel e as nações que estão no deserto sem deixar passar essa oportunidade da gente lembrar de Oswaldo Aranha que foi totalmente estratégico na sessão da ONU em 1948 para a formação do Estado de Israel ele foi um articulista muito estratégico para trazer votos para que o Estado de Israel fosse formado e ele era brasileiro glória a Deus ele foi o líder da sessão da ONU que definiu a formação do Estado de Israel depois do Holocausto tia temos tanto para falar né conta para a gente como que o mover do espírito com relação a oração incessante chegou na sua vida sim na verdade meu esposo é médico eu sou cirurgiã dentista eu trabalhei aqui na igreja nós dois trabalhamos muito escola dominical área de ensino e no nosso tínhamos uma clínica a Suzy nossa filha psicóloga trabalhando conosco o Sérgio nosso filho dentista trabalhando conosco e ali na nossa clínica muitas pessoas receberam Jesus muitos se reconciliaram mas Deus queria mais no ano 2000 Deus trouxe um chamado um chamado que ele revelou depois de um ano de jejum nós jejuamos aquele ano porque não estávamos entendendo senhor o que queres Deus nos chamou da nossa profissão nosso chamado ele pediu para deixar tudo tudo foi tudo 31 anos de profissão casa carro apartamento na praia salário alto a clínica aposentadoria pela clínica tudo ficamos sem nada fomos morar em casa alugada pastor Márcio nos deu um salário aqui na igreja que nem se comparava com o que nós tínhamos bem pequeno mas Deus tinha um propósito bem pequeno em relação ao que a gente ganhava viu gente mas é bom você falar isso também porque muitas pessoas hoje querem entrar no ministério como se fosse uma profissão para fazer dinheiro e a gente tem que estar disposto a tudo pelo senhor né uma igreja que tenha condições de honrar o seu pastor honrar a sua liderança com um salário maior vai ter alegria em fazer isso mas uma igreja pequenininha às vezes nem consegue pagar o salário de um pastor quem vai se dispor a pastorear essa igreja nós temos que estar dispostos a qualquer salário né e no ano então depois de um ano de jejum o que que nós jejuamos o Paulo falou Angela nós vamos entregar a Deus aquilo que nós gostamos muito era o ano 2002 ia ser o ano da copa do mundo e o único lazer do Paulo era torcer pelo Brasil então ele acompanhava e ele disse olha então vamos jejuar de televisão para eu não saber nada da copa de revista de jornal e de comida que brasileiro gosta muito carne então um ano sem carne jejum de Daniel e o que me fazia muita falta café de Daniel é legumes verduras legumes verduras e frutas tirou até o cafezinho tudo cafezinho era vegetal né não sementinha pois é mas é porque eu gostava muito de café tirou também foi radical radical não é fácil um ano sem carne para nós e perguntando Deus o que queres ele disse se até 1º de janeiro 2003 Deus não falar porque nos tirou da nossa profissão nós vamos voltar eu vou entender que erramos não era a voz de Deus então no dia 1º passou o ano inteirinho Deus não falou nada nem por sonho nem na palavra ninguém sabia o propósito do nosso jejum só nós e o senhor então 1º de janeiro de 2003 chegou e a partir da manhã Deus não falou nada então eu pensei amanhã já vou voltar para o consultório mas a tarde 3 horas da tarde o pastor Márcio me liga nos liga Paulo Ângela nós vamos fazer 70 dias de oração 24 horas e eu quero que os pastores estejam cada um no horário para que não haja furos não haja horários vagos nosso horário seria as 18 horas ficamos felizes muito bom Márcio excelente 70 dias a igreja estava experimentando um avivamento 2003 20 mil membros mas quando Paulo desligou o telefone ele disse Ângela não é possível que uma igreja do tamanho de Lagoinha não tenha 24 horas de oração como a vida normal da igreja falei Paulo mas é muito difícil vai ter vigília toda noite como vai ser tudo começa grande vai diminuindo diminuindo ele começou a falar então com tanta autoridade fluência que eu vi que era Espírito Santo ele disse não Deus está levantando sobre a terra um grande poderoso exército um exército de intercessores de homens e mulheres de jovens vai ter crianças neste exército um exército que vai orar dia e noite sem cessar não 7 dias não 70 dias não 7 anos mas até Jesus voltar até a vinda do Senhor mas este que vai orar em santidade não vai apenas orar mas eles vão orar em santidade não que são pessoas melhores santo não é o que nunca se suja mas é o que sempre se lava eles vão orar em santidade e eles vão orar num lugar separado uma sala preparada com carinho pela igreja que vai se chamar torre de oração ali eles vão se revezar os homens na madrugada as mulheres durante o dia vão se revezar de hora em hora e não vão orar em qualquer sentido mas eles terão sete propósitos sete alvos primeiro vão orar pela unidade da igreja e por avivamento porque Deus quer a unidade tudo que o inimigo faz é separar o seu povo a unidade destrona as potestades que agem numa nação numa cidade a unidade avivamento porque ele prometeu o último avivamento a chuva seródia e ela virá pela oração vão orar pela preparação da igreja para a vinda de Jesus para que Deus prepare a igreja santifique a igreja multiplique a igreja vão orar pelos intercessores e ele disse assim esses intercessores vão esse exército vai começar com 300 na igreja da Lagoinha e esse porque vai começar com 300 eles vão se chamar gideões e nós então o quarto pedido é pelos gideões pelos intercessores então eu estou aqui eu dou uma hora de oração uma vez por semana meu horário é sexta-feira hoje alguém está me cobrindo das 10 às 11 e de 11 a meio dia eu vou descer para adorar então eu estou orando uma hora mas eu recebo 24 horas de cobertura espiritual tem milhares de gideões no Brasil na Argentina no Chile no Paraguai no Congo em Burundi na Índia no Nepal no Japão orando por mim orando por todos os intercessores oramos pela evangelização mundial pelos missionários pelos povos que precisam receber Jesus tem uma fotografia dos 21 cristãos cóptas que foram degulados pelos muçulmanos mas a gente põe as mãos ali sobre aqueles jovens cristãos e oramos pelas famílias deles e pelos que estão para morrer oramos pela igreja perseguida mas colocamos as nossas mãos sobre os muçulmanos e oramos para que eles tenham sonhos e visões com Jesus e se convertam ao Senhor e sejam salvos nós oramos pelas autoridades pelo nosso governo nós oramos para que Deus intervenha e salve as pessoas que estão em posição de governo governo da igreja governo secular oramos pelos lugares onde há catástrofes onde há um tsunami onde há ciclone onde há tempestade onde há incêndio nós oramos para que os milagres aconteçam como o pastor Gustavo falou hoje sobre o Japão nós oramos para que a igreja aproveite as oportunidades e manifeste o amor e o último pedido é pelos os pedidos da igreja local aqui na igreja tem um grande cálice onde os irmãos colocam seus pedidos a igreja coloca os seus pedidos os seus projetos então 24 horas nós estamos orando as respostas são sem conta muitos milagres milagres ao redor do mundo vocês viajam muito né tia eu tenho certeza os gideões de oração estão na loja Amigos DT com o stand e as pessoas podem passar lá para procurar pegar informações né inclusive o pastor Marcelo e a pastora Andréia de Tubarão falaram isso que eles são gideões eles tem ator de oração e de adoração há seis anos há quantos anos os gideões existem então os gideões começou anteontem foi nosso aniversário primeiro de abril de 2003 pastor Márcio ungiu os primeiros trezentos gideões aqui naquele primeiro ano fomos para mil gideões só de Lagoinha 2004 começou a entrar nas outras denominações primeira igreja que entrou foi Batista Regular de Guarulhos São Paulo 2015 começou a entrar nas nações hoje já temos 33 nações que tem torres por exemplo no Congo são 90 torres 3 mil gideões mirins em Burundi são mais de 200 torres 200 igrejas com 5 mil gideões mirins estamos indo agora ao Ganda ao Quênia Argentina já tem quase 20 cidades a Assembleia de Deus lá todinha está levantando as torres então todas as denominações porque aquele dia Deus disse ao Paulo esse ministério esse chamado vai entrar no Brasil norte, sul, leste, oeste e em todas as nações da terra então temos visto o milagre de Deus 12 anos 12 anos glória a Deus 13 contando o início é verdade Ana e assim como eu lembro que no nosso congresso você falou tia eu vou cantar nesse congresso pela primeira vez a canção do Apocalipse é mesmo foi mesmo lindo foi muito lindo então nós estamos com algum material que nós estamos inaugurando aqui no seu congresso obrigada tia que seja um sucesso como a canção do Apocalipse quero te passar aqui a nossa revista tudo isso você pode ter lá que lindo lá no estande do Ministério de Deões no Salão Fé as pessoas podem encontrar essa revista a revista é trimestral é trimestral pode assinar para receber em casa sim para receber em casa que legal ela tem ela tem as notícias do ministério e os sinais da vinda de Jesus então tudo bem atualizado tivemos estamos vendo aí a nossa presidente anunciando que vamos ter o chip aqui no Brasil para substituir os nossos documentos é algo para a gente orar estamos lançando o livro Conhecendo Deus que é um roteiro para adoração na torre de adoração então fala dos 24 atributos de Deus esse aqui aprendendo a orar com a Bíblia fala do ministério e tem a metade deles são textos bíblicos como roteiro para orar uma hora lá na presença do Senhor e os nossos cursos que a gente passou na rede super escatologia estão falando sobre a vinda de Jesus fundamentos da fé Ana porque o islamismo hoje é uma realidade e a igreja não está preparada para responder ao que eles falam contra o cristianismo e nós estamos recebendo muitos muçulmanos nós temos que ajudá-los como imigrantes agora a conseguir emprego casa cuidar da escola dos filhos nós temos como igreja que ir atrás desses imigrantes porque se não eles não vão se converter ao evangelho agora em que eles estão vulneráveis e sabe o que vai acontecer eles vão começar a islamizar esse país hoje mesmo eu estava conversando sobre uma cidadezinha no interior de São Paulo que tinha uma mesquita bem fuleirinha bem pobrezinha e recebeu da África mais de 200 famílias imigrantes fugindo da situação lá na África e chegaram para aquela cidadezinha sabe o que eles fizeram? reconstruíram a mesquita está enorme lembre-se que o mundo muçulmano recebe dinheiro do petróleo eles recebem muito dinheiro eu realmente acho que os nossos parlamentares no Brasil deviam fazer como a Noruega fez a Noruega é um país cristão e eles usaram a lei da reciprocidade eles falaram não entra um centavo para construir mesquita na Noruega não entra um centavo do exterior para construir mesquita aqui se a Arábia Saudita não deixar a gente construir igrejas na Arábia Saudita os nossos parlamentares deviam exigir a lei da reciprocidade para com os países islâmicos porque você olha nos Estados Unidos eles já estão invadindo já construíram mais de 20 mil mesquitas mais mesquitas do que a igreja do Evangelho Quadrangular e a igreja do Evangelho Quadrangular nasceu na Califórnia nos Estados Unidos amém não gente misericórdia tem mais mesquita do que a igreja Quadrangular uma igreja nativa dos Estados Unidos se a gente não vigiar o islã vai crescer nesse Brasil então a hora é agora olha no seu bairro tem algum imigrante alugando casa alugando apartamento gente que não fala português vamos dar aula de português para eles nas nossas igrejas vamos acolher aqui na nossa igreja a gente tem um restaurante bateu na porta um sírio que veio com a mãe e o irmão fugindo da perseguição esse é cristão pedindo emprego eles estão por aí cristãos irmãos nossos e muçulmanos precisando da nossa ajuda essa é a hora da oportunidade de fazer isso ok e é importante que a igreja saiba o Ana que eles eles dizem que Jesus não é Deus os muçulmanos dizem e você tem de pegar a palavra e mostrar na bíblia dizem que Jesus é apenas um homem não creem na trindade falam que Jesus não foi para a cruz que foi Judas Iscariotes ou que foi um sósia de Jesus por isso que a gente tem que assistir esse DVD então para nós pusimos na rede super para preparar a igreja para defender nossa fé para saber Ana amém Stacey estava me dizendo já que liguem todos os microfones por favor porque a gente quer interagir aqui Stacey estava me dizendo agora que ontem ela leu uma entrevista que pela primeira vez o islamismo hoje é a religião que mais cresce no mundo passou o cristianismo gente sabe por quê agora eu vou falar vou falar na lata pare de tomar a pílula pare de tomar a pílula os jovens não riram não porque essa é uma propaganda muito antiga na televisão gente o islamismo cresce numericamente porque eles tem filhos cinco seis filhos e aqui o cristão quer um filho só para poder comprar tênis importado o que que é isso gente o que que é isso ah eu só quero dois filhos para tentar um menino ou uma menina para satisfazer seu ego satisfazer suas vontades para e pergunta ao senhor quantos filhos ele quer que você tenha vamos criar filhos vamos encher o mundo vamos discipular os primeiros discípulos são os nossos filhos ninguém vai ser mais bem discipulado por você do que seus filhos aí fica a menininha com medo de perder o corpinho não quer engravidar não quer amamentar gente tá vamos ter responsabilidade sim a vida hoje está cara está difícil mas qual o padrão que você está olhando qual o padrão que você está buscando a vida tem muito mais sentido com a casa cheia com a casa feliz todo mundo comendo limitadamente não precisa ser filé mignon todo dia mas dá para comer mais um lá com certeza gente olha ali a Bel Bel tem cinco filhas olha que linda cinco cinco filhos Stacy eu teria dez mas eu ouvi a voz de Deus audivelmente me falando para parar se Deus não falar com você tão claramente continue tendo filhos gente é sério a Europa está islamizada sabe por quê eles encheram a Europa de filhos islâmicos e esses filhos estudaram hoje eles estão no governo como parlamentares eles são líderes do comércio eles estão em todo lugar porque a próxima geração vai dominar então gente cuidado Brasil eu ouvi há poucas semanas no congresso de líderes mundiais o nigeriano falando a Nigéria é um país cristão mas os muçulmanos entraram e nós não nos apercebemos e hoje eles estão botando fogo nas nossas igrejas ó não é todo muçulmano que é terrorista não tá já vou falar aqui pra ninguém me criticar depois a maioria dos muçulmanos são amorosos muitos são nominais não estão nem aí pra religião mesmo mas os os muçulmanos eles são filhos de dois pais tem o muçulmano Ismael e Ismael na bíblia filho de Abraão ele se dava bem com Isaac em nenhum momento a gente vê registro de briga de Ismael com Isaac e no túmulo de Abraão pra enterrar Abraão os dois irmãos estavam juntos e Abraão recebeu o nome de Ismael foi Deus que deu a ele e promessas de bênçãos para Ismael Deus abençoa Ismael então tem uma parte de 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 muçulmanos que são Ismael ok misericórdia sim sem Jesus eles vão pro inferno é isso que o irmão quis dizer nós precisamos evangelizar mas eu quero dizer que eles tem uma benção eles tem uma benção de prosperidade eles tem uma benção de crescer e serem numerosos então tem os filhos de Ismael que são amigos de Isaac lá em Jerusalém mesmo em Israel você vê muitos árabes muçulmanos que convivem nas escolas convivem com os judeus sem terrorismo mas existe também o Esaú o Esaú irmão de Jacó que perseguiu Jacó para matá-lo então os radicais eles são minoria mas eles fazem um estrago muito grande e se nós não vigiarmos como na Nigéria os irmãos estão sendo perseguidos a maior igreja do mundo está na Nigéria a maior igreja do mundo a Suzy foi né um milhão de membros um milhão de membros a igreja tem um quilômetro e meio de comprimento por um quilômetro de largura quando faz o apelo tem o carrinho para levar os decididos até o altar glória a Deus aleluia mas o segredo deles é a oração agora essa igreja numerosa na Nigéria está sofrendo perseguição dos muçulmanos radicais e esse pastor falou naquela conferência poucas semanas atrás ele falou abram os olhos para a islamização porque na Nigéria um país cristão nós não fizemos isso então nós temos que realmente orar por isso e agir em amor ir atrás alcançar esses muçulmanos que estão entrando no Brasil Foz do Iguaçu é uma cidade quase islamizada tem um bairro inteiro só de árabes e eles estão ocupando os lugares de influência é hora de nós como nação igreja brasileira orarmos e amarmos e irmos atrás estrategicamente desses islâmicos que estão entrando no Brasil amém é mentira o pessoal vai passar lá no estande então para conversar com o ministério de ideão de oração e aprender mais levar o material glória a Deus nós temos nós temos tanto para falar aqui Lilian eu queria que você falasse sobre o que aconteceu no carnaval esse ano aqui em Lagoinha que foi sobre a sua liderança e que já aconteceu várias outras vezes eu queria só contar rapidamente que Deus tem colocado o desejo no nosso coração de permanecermos 24 horas diante do Senhor e neste carnaval nós nos reunimos aqui durante os quatro dias e ficamos 24 horas ininterruptas diante do Senhor em adoração em intercessão pela nossa nação foram quatro vezes 24 quatro vezes 24 feriado todinho todo feriado junto com outros ministérios intercessores pastor Ronaldo e todos aqui juntos ministérios orando chorando pela nossa nação e clamando pela restauração do altar do Senhor e também com as igrejas em unidade aconteceu durante a Copa do Mundo no centro da cidade você também estava nessa liderança o IHOP de Kansas City veio nos liderar nos ensinou e fizemos os 30 dias de adoração e intercessão também ali numa rua onde tem os prostíbulos de Belo Horizonte na rua Guaicuruz nós estabelecemos a casa de oração ali num estacionamento e ficamos adorando os 30 dias da Copa profetizando de dia e de noite de dia e de noite ininterruptos adoração e várias igrejas de Belo Horizonte Ana vários líderes a nova geração de lideranças juntos ali gerando orando adorando e foi um momento tremendo e realmente nós tivemos baixo índice de violência sexual em nossa nação durante a Copa aqui em Belo Horizonte também e não só em Belo Horizonte em vários capitais nós tivemos os 30 dias liderados pela IHOP também glória a Deus Lilian e o sonho então é continuar a casa de oração que além da torre dos gideões de adoração a torre de oração acontece com uma pessoa a cada turno uma pessoa a cada turno nós temos o sonho de ter também o modelo que o IHOP nos ensinou com músicos cantores intercessores a palavra unindo as três coisas e nós vamos fazer um pouquinho hoje aqui pela manhã e quem quiser ver como funciona no tabernáculo está acontecendo e se Deus quiser já tem quantas igrejas da cidade se comprometendo? nós temos mais de 20 igrejas de Belo Horizonte grande influência a Zona Sul o IBC várias igrejas de contagem Betim também cidades satélites que estão juntos conosco já há dois anos orando já em casa de oração e algumas reuniões de oração alguns turnos alguns turnos já e estamos aqui juntos durante o congresso essas 20 igrejas e já temos alguns turnos para continuarmos a casa de oração de Belo Horizonte aleluia então estamos aqui nos unindo porque isso a Tia Ângela falou algo muito interessante a visão de oração precisa trazer unidade a chave para a transformação de cidades e nações é a unidade e nós estamos nos reunindo como igreja de Belo Horizonte e vamos nos unir como igreja brasileira amém para nos tornarmos uma casa de oração diante do Senhor é lindo quando uma igreja tem a sua casa de oração mas uma igreja uma casa de oração para a cidade traz essa unidade e lá em Jerusalém que é um lugar profético é o centro do mundo existem nove casas de oração pode até ter mais desde a última vez que eu peguei uma informação mas são nove torres de oração em que as igrejas da cidade se reúnem e fazem os turnos as nações vão para lá assim como vão para Kansas pessoas largam tudo por um tempo da vida ou estão lá continuamente para orar e adorar e esses lugares estratégicos trazem unidade na Indonésia gente eu vi tantas torres de oração tantas casas de oração no mundo inteiro é um mover de Deus eu acredito e profetizo que uma nova geração de adoradores e profetas intercessores estão se levantando aqui no Brasil vão se levantar a partir deste congresso para estarem 24 horas diante do Senhor e pessoas que vão ser chamadas como Jaque como tantos outros Elcio e tantos outros ali no Arroba para estarem somente dedicando a sua vida a sua juventude as suas forças para a visão casa de oração aí para esses obreiros deixarem o trabalho tem que receber mesmo que seja um salário pequenininho isso significa que os líderes o corpo de Cristo vai ter que entender o valor do missionário intercessor que vai passar horas e horas por dia cuidando da casa de oração passando ali horas e horas nos turnos que é um chamado tão óbvio como o missionário que está no campo missionário evangelizando uma nação não evangelizada ele está fazendo o mesmo trabalho só que ali ele está diante de Deus governando na nação então é o mesmo conceito ele estará diante do Senhor clamando pela restauração daquela nação e nós cremos que diante da implantação da plantação da casa de oração em Belo Horizonte no Brasil nós vamos levar essa visão para todas as nações a qual nós fomos amém como missionários e a casa de oração também vai se espalhar espalhar pelo mundo através do Brasil também amém então amém profetizamos que haverá não só voluntários indo nos turnos mas pessoas de tempo integral que serão sustentadas pelas igrejas pelas suas famílias pelos seus amigos para dedicarem-se nas casas de oração deixa eu só fazer uma colocação aumenta os microfones todos por favor nós sabemos que Deus falou com Israel doze tribos onze trabalharia e uma seria consagrada dedicada exclusivamente ao Senhor e as outras tribos sustentariam aquela tribo de Levitas que dá mais ou menos vamos pensar em dez por cento da nação era para ser consagrada ao Senhor mundialmente a igreja a igreja mundial mas vamos dizer a igreja brasileira a igreja global a igreja global não vamos dizer dez por cento um por cento a igreja tem recursos se nós pegarmos um bilhão de cristãos que tem na terra um por cento sendo sustentado pelo restante da igreja para ficar diante do Senhor em adoração consagração músicos sustentados pelo corpo de Cristo será que isso é muito para dar para o Senhor é possível é possível há recursos para isso e nós precisamos acordar como igreja que Deus já nos deu o recurso nós só precisamos colocar a visão e nós vamos ter um exército de pessoas que estão prontas a dizer eu vivo até com pouco muitos jovens dizem eu vivo com pouco eu quero apenas que me permitam adorar ao Senhor gastar tempo consagrando validem o meu chamado e é isso que o Espírito Santo está fazendo nessa hora agora não vamos achar que vai ficar só cantando orando que não é só é tanto é maravilhoso mas como a gente já conversou muitos ministérios muitos sonhos ministeriais como servir a comunidade como alcançar o mundo nascem na sala de oração então como você falou já que vocês trabalham 26 horas por semana no escritório no ministério servindo a comunidade enfim evangelizando fazendo a oração na obra social e evangelística e 24 horas diante só com o Senhor então quer dizer são obreiros são obreiros que podem mesmo frutificar se receberem o mínimo necessário para poderem se dedicar Ana se cada igreja da cidade por exemplo se cada igreja da cidade de Belo Horizonte assumir um turno nós conseguiremos fechar as 24 horas geração ininterruptas rapidamente então nós precisamos nos unir para que o reino de Deus seja estabelecido em nossas cidades e em nossas nações amém pastor Ronaldo agora quero falar com o senhor te amo tanto pastor o ministério o ministério rema aqui de nossa igreja também tem uma visão muito estratégica da oração especialmente com relação a batalha espiritual como o senhor pode nos dizer sobre o poder da oração o efeito da oração a gente está falando aqui de sustentar uma pessoa financeiramente para ela estar em oração o que que é o poder dessa oração por que investir nisso? eu acredito que nós devemos usar das estratégias de Deus então nós trabalhamos muito com a ideia da intercessão informada ou a oração informada o que quer dizer isso? é quando nós conhecemos exatamente o que nós devemos orar por que nós devemos orar e nós conhecemos também quais são as forças espirituais que envolvem aquilo que nós queremos orar então por exemplo hoje nós estamos voltando as nossas intercessões nossas orações para o campo de governo de política nós temos assistido pela nossa mídia que a nossa nação não vai bem e nós temos trabalhado algo dentro do campo da política nós temos buscado entender nesse exato momento eu estou estudando sobre o que a bíblia fala sobre a política sobre o estado sobre o governo então esses estudos nos trazem informações para que a gente possa orar e interceder e entrar nesta guerra pela nação estudando não só a bíblia mas estudando também o que está acontecendo os parlamentares o que eles estão fazendo as leis vocês também se dedicam a isso exatamente isso então eu estou muito centrado nisso nesses dias para que nós possamos entender o que que se passa com os nossos governos e uma coisa linda nos estudos que eu descobri eu já sabia mas eu descobri isso com uma clareza muito grande assim como foi que Deus criou a política Deus criou o estado Deus criou o governo Deus criou as instituições que estão aí então quando nós olhamos para as escrituras a palavra diz que ela é inspirada por Deus ela é apta para ensinar admoestar para treinar o homem na justiça para que todo homem seja perfeitamente bem habilitado para toda boa obra então nós entendemos que toda escritura precisa ser ensinada nesta nação aliás quando Jesus diz discipular as nações ele está dizendo disso ele está recomendando que ensine tudo o que ele ordenou tudo o que ele ensinou para que a nação inteira possa entender então eu creio que esta intercessão estratégica ela vai lidar muito em cima num confronto com principados com potestades né então mas nós vamos de uma forma bem objetiva bem direta para que nós possamos ver a liberação porque se pensarmos assim qual o principal objetivo da guerra espiritual liberar a nação para Deus esse é o principal então isso que nós temos focado né e vamos focar com muita intensidade né a equipe ainda nem recebeu esses estudos de governo de política que eu estou preparando mas nós vamos entrar e nós vamos ver Deus trazendo algo bem objetivo vamos estar orando dentro do congresso isso que eu ia perguntar vocês tem ido e tem conhecido outros ministérios comprometidos a estabelecer oração nas casas de governo não é isso nós temos outros ministérios como a rede de oração com o apóstolo Hudson nós temos tantas vezes nos juntado a esse ministério para que nós possamos orar interceder fazer essa guerra né onde ela é necessária então por exemplo tem parlamentar nosso irmão nosso que já colocou à disposição no congresso seis salas para que a gente possa ocupar salas equipadas com internet computadores telefones isso e aquilo né eles estão aguardando que a gente que a igreja faça isso está aguardando que haja obreiros missionários intercessores para estar ali dentro que a igreja faça isso então vamos pensar alguém que vive do ministério da oração para viver ali a semana inteira dentro do congresso orando orando aquelas pautas de orações você crê gente vocês creem que Deus pode amém então é uma das ideias que a gente tem e ela está fácil de ser colocada em prática olha só pastor vocês tem intercessores aqui em Lagoinha tanto o ministério de ideões quanto o REMA Brasil quanto o ministério de intercessão com o pastor Zanetti vocês se unem vocês trabalham juntos e existem intercessores em todos os nossos cultos aqui mesmo no congresso tem intercessores espalhados só orando o tempo todo tem sala de oração enquanto a gente está aqui tem sala de oração já pensou se todas as casas de governo tiverem uma sala de oração e se todos os ok todas as plenárias são abertas ao público se tiver um intercessor em todas as as reuniões plenárias dos nossos dos nossos prédios de governo gente o que que é isso começa lá o endemoniado a falar a favor de não sei o que direito de não sei o que aborto começa a falar um monte de coisa do inferno o intercessor começa em nome de Jesus Senhor confunde agora essa mente Pai em nome de Jesus envia anjos agora paralisada agora em nome de Jesus gente é assim que funciona o poder da oração é real mas precisa ter gente orando lá na salinha ter gente orando nos lugares estratégicos ter gente orando tem uma outra coisa muito importante porque nós podemos ir ali para orar e nós podemos ir ali para também fazer algo concreto como igreja então o grande desafio que a igreja tem hoje é a igreja o evangelho na política e a igreja ela precisa trabalhar porque ela pode na intercessão dentro das casas de leis gerar a ética de Deus nas discussões nas imes comissões que existem antes que aquela proposta de lei chegue ao plenário então a igreja pode ela pode interceder ela pode gerar mas ela pode também fazer um trabalho concreto e esse nós já estamos começando a fazer então por exemplo nós temos lá no congresso irmãos nossos eles vão fazer parte de uma comissão vai discutir a proposta de lei tal então nós como igreja damos subsídios a eles jurídicos científicos tecnológicos para que eles possam ter argumentos para que possam discutir nas ns comissões aquelas propostas de leis e aí eu digo se o irmão nosso votar a favor de algo que a ética bíblica mostra que não se deve ele vai votar muito consciente então eu creio que essa é uma forma a intercessão dentro das casas de leis é uma forma de apoiar não só a igreja mas apoiar o parlamento apoiar os nossos irmãos que estão dentro do parlamento para que ali possa prevalecer a vontade de Deus para que leis sejam feitas na nação segundo os princípios os valores da palavra de Deus amém glória a Deus nós concordamos em nome de Jesus já estamos trabalhando nisso através de um instituto que a gente criou que se chama Instituto de Políticas Governamentais do Brasil ele não é instituto de partido político é um instituto da igreja na realidade e nós então já oferecemos já estamos entrando nesse sentido aí dentro desses lugares amém sabe que nós como igreja precisamos ser estratégicos para entrar na política e a política não acontece só por meio dos governantes que foram eleitos pelo povo mas os conselhos conselhos tutelares associações de bairro tem muitas instituições na cidade que influenciam leis que tem que tem verba que definem coisas que acontecem na nossa sociedade e nós precisamos assumir esses lugares se você ver eu vou dizer algo aqui que eu sei que vai chover de crítica vai chover de afronta mas eu estou coberta pelo sangue de Jesus os homossexuais eles estão em todos os conselhos eles estão pleiteando a causa deles em todos os lugares da sociedade você vai às vezes num conselho tutelar e você tem pessoas ali defendendo a agenda gay defendendo o que eles querem ou outros conselhos está me fugindo da mente aqui associações de bairro pode não pode ter uma igreja pode não pode construir aqui nós temos que entrar em todos os lugares não só lutar pelos direitos da igreja mas pelos direitos da sociedade como um todo representando a ética cristã como nós vemos que a sociedade deve existir segundo a palavra de Deus não é ser como diz assim despachante de igreja não é isso é você fazer o bem para todos mas defendendo sim aqueles que a gente representa que são os cristãos então não só os políticos que nós elegemos mas também em outras esferas de decisão e influência na cidade nós como igreja precisamos entrar e voltando no tema oração quem está nesses lugares está na frente da batalha quantas vezes nós estendemos o dedo para acusar um político cristão que se corrompeu mas quantas vezes nós oramos por ele enquanto ele estava lá quantas vezes nós estávamos ali para aconselhá-lo para ajudá-lo a não cair dá suporte nós precisamos orar nós precisamos pastorear esses corações porque eles estão levando chumbo na frente da batalha entendeu então orar é realmente muito importante para essas pessoas em evidência mas não é só isso não muitas vezes ele está ali vai cometendo os seus erros mas ele é a expressão da igreja ali dentro é verdade essa é a questão uma coisa que nós já vamos fazer é treinar irmãos buscar um treinamento para a igreja para que a igreja faça parte dos conselhos existentes no município e no estado para que a igreja esteja presente ali mas capacitada amém que ela seja que ela seja capacitada para isso quando o pessoal quiser conversar o senhor vai estar aonde? quem está aí interessado com a política instituto treinamento aqui mesmo no templo quando encerrar procure o pastor ronaldo amém chegamos aqui nossa amada Z olha o 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 Z tenta resumir como Deus levou a oração a vida de oração que você tem e o ministério de intercessão o senhor me chamou e tirou de São Paulo em São Paulo em São José dos Campos e no período que eu estava ali foi um período de estar na presença de Deus então dois anos e meio nós passamos mais só em oração e oração e recebendo algumas pessoas para serem limpas para serem amadas pelo senhor eu inclusive aleluia glória a Deus e eu sou um milagre e sou fruto de intercessão e chegando em BH o senhor me fez um chamado muito específico existe vários tipos de intercessão como nós acabamos de ouvir mas o chamado bem específico é de guerra guerra e guerra pelas famílias se nós não cuidarmos da família nós não vamos ter intercessores não vamos ter casa de oração nós não vamos ter gideões então quando nós entramos nas famílias levando os pais a interceder a entender o que é fechar as brechas o que é estar à frente um defensor da sua família como um guerreiro valente diante do senhor não tem como ser um intercessor guerreiro não sendo um adorador porque ele adora todo o tempo ele clama todo o tempo ele chama a presença de Deus então quando nós incentivamos as famílias a orar a clamar a buscar a Deus nós estamos levantando o que? uma geração de adoradores que ama o senhor acima de qualquer coisa e que vai ter os frutos o nosso Brasil as nações vão colher os frutos dessa intercessão e como que funciona o ministério? nós funcionamos nós temos intercessão por exemplo nós temos a casa de oração agora mas nós temos a sala de intercessão onde todas as dificuldades os problemas as coisas que acontecem leva ali naquela sala e lá estão os guerreiros guerreando pela igreja pela igreja ministério nós reunimos toda segunda-feira onde o ministério se reúne pra que? pra cobrir todos os ministérios da igreja fazemos as orações de guerra dizemos as trevas que não vai agir que está paralisado em nome do senhor Jesus Cristo oramos por toda a cidade oramos por todos os estados do Brasil e durante toda a semana nós temos oração nós somos divididos em oito grupos então cada dia tem um grupo por exemplo aconteceu uma situação no Brasil nós mandamos a mensagem pra este grupo ele está em oração ele está em jejum naquele dia então ele está a trabalho do senhor pela guerra que nós precisamos fazer durante toda a semana nos cultos de domingo nos eventos grandes da igreja nós temos sempre a sala de intercessão com o nome de todas as pessoas de todos envolvidos orando todo o tempo sem cessar dia e noite nós estamos guerreando dizendo treva você não pode agir porque é a glória de Deus que vai descer é a glória de Deus que vai mover é o poder de Deus que vai encher e é o que nós temos vivido ao longo desses anos em todas as gravações então conta pro pessoal também sobre as estratégias temporais assim de estações né sim ai você esqueceu de falar que tem a escola a escola de intercessão aqui também funciona uma escola ao longo do ano e é tão interessante Ana que a gente é a escola qual é o objetivo dela é despertar a mãe o pai o filho que a família pode ser uma família de intercessor porque tem uma visão muito errada ah que lindo o grupo de intercessão o ministério de intercessão Jesus é o nosso intercessor ele é o nosso maior exemplo todos nós eu digo que não deveria ser pastor missionário líder de louvor deveria ser intercessor pastor intercessor missionário intercessor líder de louvor é buscar a Deus o que ele tem pra mim nós não podemos seguir modelos nós temos um modelo a seguir Jesus ele é o nosso intercessor ele é verdadeiro então nós essa escola exatamente despertar fechar as brechas fechar as brechas saber que nós temos um Deus poderoso temos um intercessor não é só orar é muito mais profundo e também né nas estratégias nas estações onde Deus nos leva é algo fantástico cada cidade cada estado que Deus tem levantado nos levado diante do trono então nós buscamos de Deus cada nação cada nação buscamos a estratégia do Senhor o que é interessante é a igreja entender uma coisa Deus tem segredos para revelar para cada servo dele cada momento da nossa vida familiar ministerial empresarial se você é de Deus Deus tem uma estratégia para você então quando nós começamos que foi o primeiro em Brasília quando o Senhor me chamou lá em Belém do Pará naquela noite depois de uma administração levanta intercessores pelo Brasil para guerrear então logo depois passaram alguns anos nós fomos para Brasília e o Senhor me deu uma direção ele deu uma ordem para mim levante mil intercessores para estar em Brasília na gravação para a gravação para o Pai e foi tremendo eu disse como que eu vou fazer isso acabei de chegar em BH não conheço ninguém e o próprio Espírito Santo trazia as pessoas para me procurar e eu disse Senhor eu quero dar o dízimo disso nós tivemos mil duzentos e dez intercessores que ficaram lá no lugar lá nos bombeiros que eles emprestaram para nós o quartel paralisaram tudo lá e eu levei esses mil duzentos e dez intercessores tivemos ali nos braços do Pai que foi a marca e essa música a marca do Brasil nos braços do Pai o Brasil está nos braços do Pai mas a partir de então cada gravação eu tenho o coração de colocar diante do Senhor qual é a estratégia que ele tem eu não vou seguir cada uma aqui dá outro livro a gente está sonhando outro livro é verdade você pode ler o livro da pastora Zenete Rodrigues está também ali na loja diante do trono e a gente está sonhando com o livro com as histórias por trás de cada gravação as estratégias ai que maravilha coisas que vocês nem imaginam maravilhas que o Senhor faz vamos escolher uma fala de Juazeiro do Norte e do Sertão que foi a gravação do Tu Reinas tem nordestino aí? tremendo nós fomos ameaçadas fomos ameaçadas fomos ameaçadas geralmente nós temos o seminário de intercessão então qual é a estratégia aí? antes da gravação antes da gravação quando o Senhor isso quando o Senhor nos dá a estratégia então nós vamos à cidade conhecemos a terra conhecemos os pastores reunimos os pastores porque eles são autoridades né? da cidade nos abençoando para poder estar ali trabalhando para o Senhor e fazemos o seminário de intercessão levantamos um exército que durante todo dois, três meses estão orando pelo, por tudo que vai acontecer pela gravação eu digo que pela gravação é a ponte né? então nós cobrimos todo o estado a qual nós vamos estar ali na gravação adorando ao Senhor e com essa oração estratégica estudando a história daquele estado daquela região os pecados ouvindo histórias fazendo redenção mesmo ali e lá era um lugar e nós recebemos nesse seminário um recado que nós não iríamos lá porque já estavam sendo feitos feitiços para impedir que chegássemos lá então aquilo foi uma ameaça nós fomos ameaçados e eu disse Senhor eu saí estava no momento de adoração estávamos no colégio eu saí Senhor o Senhor acabou de ser ameaçado e eu estou aqui em teu nome qual é a estratégia que o Senhor nos dá e eu disse olha chamei a pessoa responsável e disse aqui tem trem elétrico ele disse tem falei você pode arrumar um pra mim pra hoje é segredo e 5 horas da tarde nós reunimos todo aquele pessoal eu subi nesse trem elétrico e saí na cidade inteira determinando que a glória do Senhor ia descer naquele lugar que quem mandava ali era o Senhor e nós estávamos lá com a ordem de Deus então não tinha demônio nenhum que ia nos paralisar e voltamos ali e clamamos ao Senhor rodeamos a cidade determinamos que somente a glória de Deus entraria ali voltamos depois com 7 dias depois com a casa de oração de intercessão ali nós montamos 4 salas 4 salas intercessão adoração levantando os escudos que as pessoas perguntam o que é escudo são palavras bíblicas que a cobertura é como se fosse guardar as pessoas que estão adorando que estão intercedendo e que estão lendo a Bíblia então nós oramos a Bíblia lemos a Bíblia em 7 dias todo o tempo te revezava a sala de intercessão todo dia tudo o que precisamos estava ali durante 7 dias toda a Bíblia foi lida o dia inteiro adoração dia e noite e levantamos a cidade fizemos dias de adoração era 100 anos de juazeiro então nós pegamos cada dia 10 dias cada dia representava 10 anos e nós fizemos adoração pela mudança nós pedimos perdão pelo pecado pela idolatria pela feitiçaria e chamarmos a glória de Deus para aquela cidade então isso foi movido a própria cidade as igrejas se reuniam todo dia das 10 a meia noite para adorar o Senhor se arrepender e adorar o Senhor e na gravação antes de começar nós celebramos cantamos parabéns não muitos bens para juazeiro porque a glória de Deus já tomou aquele lugar e durante todo esse tempo nós vimos a glória de Deus nós vimos o favor de Deus as misericórdias de Deus fomos ameaçados de tal maneira gente isso eu tenho que contar nós recebemos um telefonema que os bombeiros estavam fazendo toda a revisão mas tinha alguém por trás que estava fazendo de uma forma para que no dia da gravação eles dissessem não está preparado a parte dos bombeiros não vai poder gravar temos que ter liberação de todos os órgãos da cidade não entramos assim e eu me lembro bem na sexta-feira era mais ou menos às cinco da manhã eu estava clamando ao Senhor Senhor o que está oculto nós estamos no terreno do inimigo o que está oculto e ele me trouxe essa revelação que eles estavam se preparando para não permitir a gravação acontecer por causa da parte de incêndio que tinha que tomar cuidado e eu procurei a pessoa responsável no outro dia reuni o grupo e falei gente há uma emboscada das trevas contra nós vamos orar oramos determinamos que eles não iam nos impedir quando nós temos direção de Deus nós não temos que temer ameaça nós temos que bater de frente passar para o outro lado porque é maior o que está conosco em nome de Jesus e fomos lá para o local onde era a gravação chamei as pessoas responsáveis falei olha alguma coisa está errada ah não está errada está tudo certo está errada está errada arrume mais extintor deixa de reserva e nós fizemos isso colocamos reservas eu orientei o pessoal que trabalhava conosco guardamos faltando três horas para a gravação eles chegaram para a vistoria e disseram aqui não tem aqui não tem aqui não tem não pode gravar e aí não mas nós temos de reserva fomos colocando sabe o que eu fiz eu falei ah Senhor está quase na hora da gravação não são pessoas é um inferno eu subi no palco peguei uma vassoura e comecei a varrer estou varrendo tudo que não provém do Senhor aqui agora vai embora em nome de Jesus para fora porque a glória de Deus vai descer peguei um copo de água e comecei a molhar dizer a glória de Deus que está chegando a glória de Deus de repente eles subiram quem é a senhora? falei eu sou a pastora exilente do grupo do diante do trono que bom é interessante o seu trabalho é muito interessante muito bom o meu trabalho amém eu te abençoe está tudo certo fiquem à vontade vocês só vão fazer coisa boa para a cidade com certeza agora capeta você vai para o abismo você quiser ficar aqui fica para ouvir porque a glória de Deus vai descer a adoração vai vir e o nome do Senhor vai ser exaltado e assim nós gravamos em nome de Jesus só lembrando aqui só lembrando aqui a importância de um intercessor temos muitas histórias na gravação do Águas Purificadoras foi aqui em Belo Horizonte o Senhor deu outras estratégias e uma das estratégias foi que vários intercessores ficassem em lugares definidos e a Zé falou você não arreda o pé desse lugar porque esse lugar o Senhor revelou que tem que ter um intercessor aí conta o que aconteceu então se a gente faz baixo do palco na afiação na mesa de som todos os lugares a gente coloca ali você é o guardião não sai uma irmãzinha viu alguém e a minha orientação assim ó se alguém morrer na sua frente deixa lá alguém vai vir cuidar não é o seu papel você está ali para guardar e a irmã achou que eu estava exagerando e realmente alguém passou mal e ela saiu correndo enfim alguém veio de repente naquele lugar onde ela estava pegou fogo gente pegou fogo e quando vinha a notícia pegou fogo eu falei não pode como assim pegou fogo todo lugar tem pessoas eu não aceito que o diabo mete o dedo aonde Deus está presente onde tem um intercessor quando chegou cadê a irmã foi socorrer a irmãzinha que foi uma cilada que não estava desmarrando coisa nenhuma porque eu cheguei no carro lá dos médicos e falei ei pode levantar porque você está sendo usada para atrapalhar a obra de Deus pode sair daí você tem que ter ousadia você tem que saber o que está fazendo eu desmaiei desmaiou nada vamos lá você está com fome vamos lá que eu vou te levar a comida e você irmãzinha volta para o seu lugar e olha está liberada não quero mais o seu trabalho porque você não obedece não é submissa tchau para você e nós tivemos que orar para que não acontecesse algo pior intercessão é a chave da vitória o intercessor ele tem que ser submisso ele tem que ser obediente ele não pode fazer o que ele quer ele tem que ter estratégia ele tem que buscar de Deus eu não vou em lugar nenhum a Ana sabe disso ela tem os Deus traz ao coração dela revela o coração dela eu falo senhor revela bem revelado senhor porque eu não vou entrar em lugares que o senhor não nos chamou então nós buscamos a estratégia de Deus falamos da Jordânia temos orado quanto tempo já por isso e agora nós já vamos buscar de Deus qual é a estratégia gente não é fazer uma caravana que lindo ai vamos gravar em Jordânia vai ser marcante vai ser marcante se o poder de Deus estiver na nossa frente se não não sai nem do Brasil não e sem contar o desgaste que traz para nós meu Deus meu Deus olha eu peço a Deus que fortaleça o nosso organismo é porque a Zenete foi parar no hospital os últimos capítulos do livro do meu livro mas aquilo era para contar aqui não é só bênção não tá eu voltei de Israel com infecção urinária muito forte e eu mesmo me levei para o hospital chamei a Paulinha e falei Paulinha eu preciso me internar preciso tomar um soro aqui na minha veia para me ensinar mais rápido mas lá foi manifesto a glória de Deus e eu termino meu livro dizendo não importa o que você passa seja fiel ao Senhor que esse corpo não vale nada esse corpo aqui não vale nada que vale é seu espírito fortalecido em Deus manifestar a glória de Deus nós precisamos eu estou muito feliz com a casa de oração porque a igreja vai despertar com isso porque as pessoas tem tem retaliação tem problema não tem a falta de fé incredulidade não quer ter trabalho não quer pagar o preço mas quando você entende a dimensão disso aqui gente sabe por que você está aqui? porque Deus tem um plano na sua vida ele levantou pessoas para interceder por você o nome de vocês está conosco nós clamamos nome por nome chamando a glória de Deus a transformação do Senhor então não fica despercebido não fica alerta porque Deus tem uma bênção específica para você a intercessão tem esse poder que o seu coração desperte faça da sua casa um lugar de adoração um lugar de intercessão por isso que as famílias tem sofrido tantas percas tantas coisas tem acontecido rebelião separação sabe por que? porque não adora o Senhor Jesus adora na igreja mas não adora dentro de casa levanta um altar de adoração dentro da tua casa 24 faz uma escala você sabe que na minha casa é oração direto mas eu estava pensando que vou fazer uma escala na minha casa de noite todo mundo rir que eu não deixo que eu não deixo eles dormirem então vão ficar comigo de madrugada porque eu ando na minha casa de madrugada eu levanto as mãos levante a sua família nós só vamos ter governos abençoados só vamos ter ministério cheio da glória de Deus se as famílias da igreja forem intercessores buscar a presença do Senhor forem adoradores porque não é pessoas diferentes é as nossas famílias até lembrando até lembrando aqui se a gente olha para Israel na reconstrução dos muros quem reconstruiu os muros foram as famílias então Deus tem falado isso forte no nosso coração para que haja restauração das famílias porque a família brasileira a família evangélica brasileira precisa reconstruir os muros desta nação só um pouquinho Ana a igreja nós a família pais mãe nós precisamos parar de orar bastante guerrear quando o problema já está dentro da sua casa nós já sabemos todas as artimanhas de Satanás o plano dele é matar roubar e destruir vamos fazer antes vamos buscar a presença do Senhor para que ele não entre porque depois que ele entra até que você descobre que ele está lá o transtorno que causou o arraso muitas vezes não dá mais tempo mas vamos buscar a presença do Senhor e vamos trazer a glória de Deus vamos interceder com a palavra dizer olha você veio para matar roubar e destruir minha família mas Jesus veio para dar vida e vida com a mudança e o meu intercessor Jesus está aqui todos os dias e eu vou adorar e eu vou exaltar e a minha família você não toca Satanás amém pastor Elcio eu estava lá no IHOP em Kansas foi uma viagem providencial de Deus não só para as nossas vidas eu e meu esposo meus filhos mas para a nossa nação nós podemos ver foi o Senhor que nos levou ali para encontrar vocês e aprender tanto e uma das coisas que eu quero encerrar esse bate-papo com essa palavra foi o que eu ouvi naqueles encontros de líderes e eles estavam falando que o alvo não é um modelo ou um local mas sim uma cultura de oração amém cultura de oração é toda a igreja é a noiva se unindo se unindo ao espírito sintonizando com o coração do céu dizendo vem Senhor Jesus é ansiar tanto pelo reino que a gente realmente venha querer que Jesus volte fazer em uma só voz o coro vem Senhor Jesus então isso tem que ser toda a igreja não é o ministério de interseção os gideões não todos nós todos nós numa cultura de oração e a casa de oração é uma estratégia é um catalisador desta unidade e desta cultura de oração amém eu não tenho palavras para agradecer a cada um de vocês pela riqueza trazida ao nosso congresso maior bate papo que já teve até hoje maior bate papo foi maior mas foi rico foi rico parabéns foi lindo na pasta você tem a programação e a última frase é esta programação está sujeita a liderança do Espírito Santo ô glória esse microfone é dele eu entrego a ele é claro nós somos limitados na nossa percepção do que ele quer mas eu quero mesmo ser fiel a tudo que eu alcançar do coração dele que ele faça como ele quiser amém vamos todos ficar de pé e eu gostaria que a gente assistisse juntos para você esticar um pouquinho há uma palavra profética que nós recebemos no congresso há dois anos atrás podem ficar aqui diga para o irmão que está aí do teu lado há dois anos atrás uma palavra foi dada nesse congresso há dois anos atrás o nome desse congresso foi mudado era louvor e adoração e passou para adoração e intercessão é toda uma orquestração divina é toda uma revelação progressiva para nós chegarmos a esse dia eu não sei se vai ter mais congresso gente cada ano é oração vocês acham que a gente vai no automático aqui não tem isso não fazer porque tem que fazer tá então eu posso dizer para você que pela estratégia de Deus pela orquestração divina eu considero se a gente pegar isso aqui e realizar o que Deus está nos entregando foi por isso que nós chegamos até esse dia vamos assistir então e assim diz o Senhor estou dando ao Brasil uma segunda chance estou abrindo uma nova janela diz o Senhor aonde vocês vão começar a orar e assim diz o Senhor se vocês não entrarem por esta janela eu vou abalar a economia e assim diz o Senhor eu vou transformar o Brasil mas vocês precisam transformá-lo através dos seus joelhos primeiro assim diz o Senhor comecem a aclamar dia e noite eu edificarei a casa de oração para todas as nações a partir do Brasil diz o Senhor nos campos das universidades eu começarei nas escolas eu começarei nas casas do governo eu começarei nos prédios do governo assim diz o Senhor é o meu desejo abater o principado da corrupção e o principado e o principado da miséria porque eu virei e abalarei tudo o que pode ser abalado e eu estou preparando uma geração pioneira estou preparando uma geração pioneira que se levantem os João os Batistas levantem-se João os Batistas levantem-se abridores do caminho que prepararão o caminho do Senhor para a igreja e a nação e a transformação do Brasil aleluia aleluia e o Senhor diz o Senhor você pode aplaudir o Senhor se você crer o Senhor eu acho o Senhor que para a igreja e o Senhor que é